A gente trouxe a informação de uma mulher que é casada com um homem. Ela falou pra ele, falou assim, qual que é o seu maior desejo? Ah, meu maior desejo é ter duas mulheres. Aí ela chamou a irmã pra ser companheira. E a pergunta que fica, até o Mano trouxe essa lembrança... Por que pessoal pergunta que você tá falando? Pode fazer uma pergunta pessoal? É pro Tommy, porque o Mano trouxe a lembrança que o Tommy tem um irmão gêmeo idêntico, né? Vocês já viveram alguma situação assim, de alguma namorada, alguém ficante, eventualmente falar assim, estou apaixonada pelos dois, alguma coisa do gênero ou não? Já. A minha primeira namorada eu roubei do meu irmão. Sério? A partir de agora, hein, galera. Ela era apaixonada pelo meu irmão, meu irmão não queria nada com ela. Falei, cara, eu sou igual a ele. E eu tô apaixonado com você. E aí eu fiquei convencendo ela, eu tinha 15 anos na época. Eu sou igual a ele. E olha, eu fiquei com ela, eu fiquei com ela até quase 19 anos. Até quase 19 anos, sim, sim. E como é que ele ficou nessa história? Tava nem aí. Absolutamente nem aí. Mas eu tenho uma história ainda mais interessante do que essa. Eu uma vez conheci uma menina, né, e ela era gêmea, eu não sabia que ela era gêmea, eu deveria ter ali os meus 22 anos e tal. E aí eu fiquei muito doente no dia que era pra gente sair, e eu mandei uma mensagem pra ela, olha, eu tenho um irmão gêmeo, eu não posso ir, mas se você não se incomodar, ele pode ir no meu lugar. Não é que ela topou? Ela topou. Saíram num primeiro encontro, e aí depois ela veio com uma segunda proposta, que ela falou assim, eu também sou gêmea, que tal a gente sair nós quatro de casal? Aí eu falei, opa, a gente saiu de casal, o terceiro encontro eu não posso contar, mas... Que bugue. Sensacional. Que história espetacular. CGM tem as suas vantagens também, ó. Impressionante, impressionante. Parece filme, esse filme. 11h51 da manhã. Mas eu fico pensando no vigor que você precisa pra ter duas mulheres. Eu tô chegando perto dos meus 40 anos, eu não tenho mais esse vigor, eu acho que é falta de feno grego. Mas imagina só, você ter duas pessoas ali pra você satisfazer o tempo inteiro. A raja... Não, e dá trabalho, mas relação pra cego é trabalho demais. Nossa, se uma pessoa dá trabalho, imagina com duas, gente. É isso. Mas, eu acho que pra eles chegarem já a esse consenso, porque já devem ter acertado ali que a dinâmica é quase de submissão ao homem, ou à mulher, mas... É muito da poligamia isso, né? Submissão ao homem. Mas eu acho que... O mundo árabe tá aí pra dizer. Exatamente. Mas é o que você falou. É questão de acordos também, né? De como é que vai funcionar essa relação. Porque quando a gente tá numa relação monogâmica, tem vários acordos. Ah, não quero que você mande mensagem pra tal pessoa, não quero que você faça isso e aquilo. Não curta foto com o nariz. Não quer? Curta foto no Instagram com o nariz, como o Pepe fez, disse que fez. Como é que ia fazer aí pra gente de novo? Como é que foi? David Dittaro se gritando, Pepe curtindo foto no Instagram. É, no programa ele falou que de noite na cama, ele tava meio sonolento, e aí ele com o celular assim, de repente ele... Pum, caiu. E, de repente, curteu uma foto no Instagram. Eu tentei várias vezes e não consegui. De um homem de biquíni, né, Pepe? Eu juro que aconteceu isso, a história é real. Você que é um garantista, eu vou te dar o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ah, essa história aconteceu, a história aconteceu. E a minha ex, na época, ficou brava comigo, né? Falei, pô, como assim você curtir foto aí de pessoas? Eu falei, mas como assim? Nem sei o que eu curti. Tava dormindo. Aí eu lembrei que aconteceu na noite anterior, né? Apaguei com o celular batendo na minha cabeça. Você não é gêmeo, tá vendo? Eu teria falado. Não fui eu, fui meu irmão. Eu tô confusa. Mas olha só, minha gente boa. Vamos seguir em frente, então? Por que não?